A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu nesta quarta-feira para deliberar a pauta com 39 itens em sessão virtual. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSTB. Durante a reunião, foram aprovados alguns projetos, dentre eles a proposta 200 de 2019 de autoria do deputado Rogério Nogueira do DEM, que institui o Sistema Único de Saúde Animal do Estado de São Paulo, SUSASP. Embora aprovado, a deputada Janaína Pascoal, que votou contra, explicou seu voto. Eu penso que nós, neste projeto, nós estejamos exorbitando a nossa competência, porque além de criar despesas significativas, esse projeto, lá no finalzinho, cria um crime, presidente. O colega prevê um crime de não aplicar as verbas destinadas a esse Sistema Único de Saúde Animal com pena privativa de liberdade. E, muito embora eu seja uma defensora das competências dos deputados estaduais, eu penso que nessa parte, indubitavelmente, haja uma extrapolação. Então, eu já, por estas razões, reconhecendo a nobreza do projeto, da intenção do colega, eu já antecipo o meu voto não a esse projeto. Outro projeto de lei aprovado foi o 1027 de 2019, de autoria da deputada Marina Elou do Rede, que institui a política estadual pela primeira infância de São Paulo. A deputada autora pediu a inclusão do projeto na discussão e explicou o motivo. É um item que já está com prazo vencido na CCJ, por isso que tem um entendimento que sim, pode ser regimental, de redação final para o projeto 1027 de 2019. Apenas a redação final, que já está com prazo vencido na CCJ, e a minha solicitação, que eu conto com o atendimento também dos novos colegas, para que a gente possa incluir esse item hoje na pauta, em relação à redação final do projeto 1027 de 2019, e o deputado Reni já se pronunciou a ser o relator. A redação final, a entrada e a inscrição já. Legenda Adriana Zanotto